Se nosso amor acabar, sei que vou sofrer, eu vou chorar Você foi embora sem pensar, me deixando aqui na solidão Agora já é tarde, amor, não quero você mais não Acabou, não tem mais chances, aqui no meu coração Borró, borró, moleques de padrão, a partida é diferente Te amava tanto, mas você não quis, jogou tudo pro alto Você pisou na bola, agora é tarde, não vai te voltar Agora vai, segue teu caminho, que eu vou cuidar de mim Se nosso amor acabar, sei que vou sofrer, eu vou chorar Você foi embora sem pensar, me deixando aqui na solidão Agora já é tarde, amor, não quero você mais não Acabou, não tem mais chances, aqui no meu coração Se nosso amor acabar, sei que vou sofrer, eu vou chorar Você foi embora sem pensar, me deixando aqui na solidão Agora já é tarde, amor, não quero você mais não Acabou, não tem mais chances, aqui no meu coração Te amava tanto, mas você não quis, jogou tudo pro alto Você pisou na bola, agora é tarde, não vai te voltar Agora vai, segue seu caminho, que eu vou cuidar de mim Se nosso amor acabar, sei que vou sofrer, eu vou chorar Você foi embora sem pensar, me deixando aqui na solidão Agora já é tarde, amor, não quero você mais não Acabou, não tem mais chances, aqui no meu coração Se nosso amor acabar, sei que vou sofrer, eu vou chorar Me deixando aqui na solidão Agora já é tarde, amor, não quero você mais não Acabou, não tem mais chances, aqui no meu coração Se nosso amor acabar, sei que vou sofrer, eu vou chorar Você foi embora sem pensar, me deixando aqui na solidão Agora já é tarde, amor, não quero você mais não Acabou, não tem mais chances, aqui no meu coração É isso aí galera, aquele abraço e tamo junto, hein Laísa Guedes Produções, divulga os caras que é sucesso